A morte do ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, e destaca um legado dele para o Brasil. O economista morreu ontem, durante a madrugada, aos 96 anos, em São Paulo. Mais informações com Márcio Rocha. Várias autoridades brasileiras manifestaram pesar pela morte do ex-ministro da Fazenda, Planejamento e Agricultura, Delfim Neto. Em nota, o presidente Ulis Inácio Lula da Silva disse que fez críticas ao economista durante 30 anos, mas que pediu desculpas na campanha presidencial de 2006 e destacou que ele foi um dos maiores defensores do que foi feito em políticas de desenvolvimento e inclusão nos dois primeiros mandatos petistas. Na internet, o presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou que Delfim foi deputado federal por 20 anos, inclusive tendo sido um dos formuladores econômicos da Assembleia Constituinte e que deixa um legado histórico para o país, que será sempre reconhecido. Já o presidente da Federação Brasileira dos Bancos, Isaac Sidney, afirmou que o economista foi uma referência de lucidez e exemplo de homem público, que soube cultivar e incentivar o diálogo, transitando de forma construtiva em todos os espectros políticos. Um dos principais personagens da vida pública do país, Delfim, estava internado desde a segunda-feira da semana passada no Hospital Albert Einstein. Ontem, houve o sepultamento numa cerimônia restrita à família. Políticos e economistas que conviveram e que trabalharam junto com Delfim Neto lamentaram a morte dele, um deles, o economista Luiz Gonzaga Beluso. Delfim tinha uma virtude que é muito rara nos economistas, né? Ele tinha uma amplitude e uma persistência em descobrir caminhos interessantes do pensamento econômico. Ele tinha uma visão muito ampla, ele lia todos os autores, aliás, ele tinha uma biblioteca esplêndida, né? Foram cerca de 60 anos em que Delfim Neto contribuiu para o debate público como ministro, político, economista e professor. O ex-presidente Michel Temer destacou, além do conhecimento, a ironia como uma marca registrada de Delfim Neto. Sempre com muita temperança, com muita tranquilidade, com uma refinada ironia, sempre em relação a muitos temas. E a ironia, muitas vezes, elegante, educada, própria, é fruto de quem é inteligente, como era o professor Delfim Neto. Professor emérito da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, Delfim Neto doou mais de 200 mil títulos para a biblioteca da universidade em 2014. Para abrigar livros, periódicos e pesquisas, o local teve de passar por uma reforma que contou com a construção de um segundo andar. O professor da Faculdade de Economia da USP, Alexandre Sais, destacou a importância do acervo. Não é uma qualquer biblioteca, era uma biblioteca, eu acho que, de dimensão bastante superlativa, né? O que reflete muito um perfil do Delfim Neto, que é um perfil muito erudito e dedicado ao estudo e ao ensino e à pesquisa em economia. Mas uma economia num sentido bastante amplo, que é uma economia que dialoga com fronteiras nas ciências sociais, na ciência de maneira geral, na filosofia, na história. A Biblioteca da Fé conta com coletâneas de artigos científicos e títulos organizados pelo próprio Delfim Neto. Simão David Silber foi, de aluno, a colega de trabalho do ex-ministro e recentemente chegou a lançar um livro com ele. O Delfim dava aula com aquilo que estava sendo publicado naquele minuto. Ele tinha insônia, ele se satisfazia com duas horas de sono por noite. O que ele fazia? Ele ficava estudando a noite inteira. Então, quando ele chegava às sete e meia da manhã para dar aula, ele falava, acabei de ler isso, papapá, eu vou dar aula sobre isso para vocês. Delfim deixa uma filha e um neto. A oposição na Venezuela...